Música Fala moçada, Vendmude, sou o Paulo Carvalho, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Falei pra vocês que ia tentar lançar vídeo toda semana. Estamos correndo atrás e conseguimos de novo. Primeiramente, queria agradecer vocês sobre o último vídeo. Vocês foram lá, deu o like, muita gente se inscreveu, está lá compartilhando. Então, queria agradecer vocês também pelos comentários. Fico muito feliz de ver comentários, igual tinham lá que o rapaz falou que acompanha a gente desde 6 mil inscritos. E agora a gente já está a mais de 50 mil. Então, isso aí é muito gratificante. Sem contar milhares de mensagens que a gente está recebendo lá no Instagram. Povo incentivando a gente, falando que a gente vai chegar assim nos 100 mil. Então, muito obrigado. Queria agradecer também o rapaz que deu uma dica aí nos comentários, falando que a gente, pra chegar a 100 mil, a gente tem que jogar bastante vídeo. E a gente está fazendo. A gente está correndo atrás e atrás de mais conteúdo. Chegar assim aos 100 mil inscritos. Queria agradecer também o pessoal que está comprando nossos adesivos. Pra informação de todos aí, pra falar que Deus abençoe todos vocês. Passamos de 3 mil carros adesivados no Brasil inteiro. Beleza? E já estamos em 90% dos estados no Brasil. Isso pra gente que começou lá de baixo. Sem grana, sem investimento, sem nada. Pra nós isso é muito gratificante. E pra você que quer também carimbar seu carro, adesivar ele com adesivo Made Mood. Entra no site www.mademood.com.br Vai estar o link aqui embaixo também. Acompanha lá. Vai lá, dá uma olhadinha nos nossos produtos. Aposto que você vai gostar, vai se identificar com algum deles. Seja mais um da nossa família. Beleza? Agora para de falar, Paulo. Eu já vi já que vocês estão falando aí de uma caminhonete. Que a gente vai ganhar uma caminhonete. Como que é esse negócio? É caminhonete é o quê? É sucata? O que é esse negócio aí que vai dar caminhonete? Negócio é o seguinte, gente. Quem está lá no Instagram sabe que há pouco tempo a gente fechou com uma Strike Brasil. Uma das maiores empresas de reprogramação do Brasil. Acompanha o vídeo aí. Hoje ela está com mais de 23 lojas no Brasil inteiro. Estão nas principais regiões aí do Brasil. No ano passado eles já fizeram sorteio de uma caminhonete. Fizeram de uma S10 gabine dupla. Rapaz, ficou 100% rally mesmo. Vou colocar a foto dela aí para vocês dar uma olhada. Um rapaz ganhou. Lá do MS mesmo. Agora eles estão sorteando uma F250. Está equipada. Com peça 100% americana. Tudo trazido de fora para cá. Qualidade. Qualidade. É uma caminhonete para montar e andar. Então acompanha o vídeo aí. E depois eu vou explicar para vocês como você vai participar desse negócio aí. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Nós já voltamos aqui. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí. Será que a Strike está de brincadeira? O sorteio vai ser agora em dezembro. Entra aqui no link. Vai lá dar uma olhadinha a mais na caminhonete. Entra no link que está aqui embaixo. Vai lá. Coloca assim. Hashtag. Vim pela Made Mood. Só para a gente saber que a família Made Mood também está lá olhando. Querendo participar. E eu tenho fé em Deus que vai ser alguém do canal que vai ganhar essa caminhonete. Quando ganhar, vamos fazer um vídeo aqui para o canal. Beleza? E queria falar para vocês o seguinte. Um tempo atrás veio muita gente tentando me desanimar. Falando que a Made Mood não passava de uma página normal. Que não passava de um negócio que não ia para frente. E hoje, graças a vocês e a Deus, primeiramente, a gente está chegando em lugares que muita gente com dinheiro não chegou. Então, o pessoal está reconhecendo bastante. Queria agradecer a todos vocês e pedir para vocês. Vão para cima. Não desista dos seus sonhos. Não deixa ninguém desanimar vocês por causa da circunstância. Deus não precisa de circunstância para te abençoar. Beleza? Então, não desista nunca. Nunca. O povo vem para desanimar mesmo. Mas usa isso como motivação e vai para cima. Beleza? Então, estamos aqui como prova viva disso. Lá atrás tentaram desanimar muita gente. E agora nós vamos para cima. Nós vamos usar isso como motivação. Família, estamos juntos. Chama mais alguém. Vamos para cima. Beleza? Tudo de bom. Fica com Deus.